Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro, do Handball de Lorena, a partir desse ano. E na nossa primeira videoaula de hoje, eu gostaria de deixar bem claro para todos como é o Handball, como funciona. Primeiro numa parte teórica, para que a gente possa introduzir a modalidade para a população de Lorena. Primeiramente de uma forma mais explicativa, como funciona, para todo mundo que tem alguma dúvida. E a partir daí nós vamos seguindo com vídeos de fundamento, vídeos de exercício, mobilidade, alongamento, fortalecimento e tudo mais. No dia de hoje, na nossa primeira aula, a gente vem trabalhar a parte teórica da modalidade que é o quê? Inicialmente, o Handball jogado com a mão, a gente já está com a nossa figura aqui do nosso uniforme, do inglês Hand, de mão. Então jogado com a mão. Muito similar ao futebol e ao basquete, no sentido de basquete, de jogar com as mãos, de regras parecidas, como você não pode quicar a bola, segurar, quicar novamente. E a questão do futebol, por exemplo, onde você toca a bola com o seu time e busca o gol adversário sempre. Esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. O Handball é um pouco menos dinâmico, entre aspas, do que o futebol, no sentido de que toda jogada do time é uma jogada ofensiva. No futebol vemos muito passes na defesa, time que estuda o outro até tentar um ataque, no Handball não. O Handball já se assimila ao basquete nesse ponto. Sempre é uma jogada de ataque. O time toca a bola de um lado para o outro, até buscar o gol adversário. De um arremesso de longe ou de uma finta para se aproximar mais do gol. Vem de bola jogada com sete jogadores, um no gol, seis na linha. Tem as posições. O central joga sempre no centro da quadra, no centro do time. Os dois alas, os dois pontas e o pivô. Que joga centralizado, ele roda na linha da área adversária, geralmente de costas para o gol. Para pegar a bola e fazer uma outra jogada ou até mesmo girar e ir para o gol. Então o time geralmente, o time de defesa, o time que está defendendo, ele vai se posicionar no arco da área, fazendo a volta na linha toda praticamente da área, protegendo a sua área, protegendo o seu gol. E o time que está atacando no momento vai rodar a bola, geralmente um pouco atrás da linha pontilhada da quadra de nove metros. O time vai trabalhar a bola buscando o espaço para arremessar. Tanto de longe, quanto mais de perto. Então essa é a dinâmica básica do handball. É um ataque contra a defesa. O time pega a bola, já sai jogando desde lá do gol. E a jogada se dá do meio para frente, na linha de nove metros, que é a distância entre o gol. E essa linha de nove metros, o time roda a bola por ali, um pouco para frente da linha. E toda falta que acontece, ela deve ser batida antes do nove metros. Então, por exemplo, o pivô pegou a bola, foi tentar girar, foi agarrado, o árbitro marca a falta, a bola vem de trás dos nove metros. A não ser que seja uma falta grave, que seja considerada como um pênalti, que aí sim é o arremesso de sete metros, que é uma linha mais para frente, e aí que é o pênalti, não tem a defesa. No nove metros, raramente se bate a falta direto para o gol, porque a defesa está toda apostada, então se toca mais a bola. Então, ah, mas como que eu vou chegar ao gol com uma barreira toda montada? Se dá por jogadas, por fundamentos, por técnicas, que nas próximas videoaulas nós vamos estar mostrando para vocês como fazer a condução de bola, o trabalho correto de bola, arremesso, fundamento, fintas, jogadas, para que nós possamos fazer com que o nosso time consiga chegar em uma situação de gol. Assim também como fazer o nosso time defender de uma situação de gol do time adversário. Tudo bem? Então, fiquem ligados nas próximas aulas, que diariamente voltaremos aqui com novas ideias, novos fundamentos e novas técnicas para essa modalidade. Muito obrigado, boas aulas! Tchau, 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 tchau!